Senhoras e senhores, boa noite, muito obrigado pela presença de todos E sejam bem-vindos a mais um espetáculo Vale a pena lembrar que o show está apenas começando Ao responsável da iluminação, por favor, apaga tudo, apaga tudo Isso, 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 play out total no baile, o show tá começando Tira o celular do bolso, põe pro alto e liga o flash Tudo que o DJ manda, o baile, todo obedece Agora sobe Desce, agora sobe Desce, agora sobe Desce, agora sobe Tudo que o DJ manda, o baile, todo obedece Agora sobe Desce, agora sobe Desce, agora sobe Tudo que o DJ manda, o baile, todo obedece Agora sobe Desce Olha pra mim piranha, hoje eu vou acabar contigo Eu tô doido pra ser o pai do teu filho Fala pra mim piranha, hoje eu vou acabar contigo Eu tô doido pra ser o pai do seu filho Eu tô doido pra ser o pai do teu filho Agora sobe Desce, 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 agora sobe